A Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém concluiu as festividades de inauguração do novo templo construído no mesmo espaço do antigo prédio que foi demolido. A obra foi iniciada em 2012, quando o pastor Francisco Pereira dos Santos chegou a Palmital, vindo de Tarumã, e projetou a construção considerada necessária para a realização de cultos, abrigar trabalhos de evangelização e receber o crescente número de fiéis da denominação evangélica. A construção com mais de mil metros quadrados, que inclui a nave principal com mezanino, o púlpito elevado e outras instalações como cozinha, salas de estudo bíblico, tesouraria, escritório e acomodações para hospedagem de visitantes e palestrantes, foi concluída este mês. Além do amplo espaço, a igreja investiu em modernos equipamentos para facilitar a visualização e o acompanhamento dos cultos e das palestras pelos fiéis por meio de um telão com projetor e um aquário em vidro temperado para controle do som da bateria que integra o grupo musical Ministério Face a Face. Além da nave principal com capacidade para receber 800 pessoas sentadas, também foi construído o templo Assembleia de Deus Kids, exclusivo para a evangelização de crianças. O prédio com decoração com motivos infantis atende a vários grupos de crianças, divididos por faixa etária e oferece ar-condicionado e equipamentos de som para as atividades. As festividades da inauguração foram iniciadas no último dia 18, com uma sequência de eventos religiosos e festivos noturnos. No primeiro dia foi inaugurada a igreja principal, no dia seguinte foi aberto a Assembleia Kids, seguida de cultos diários e apresentação de grupos musicais como os conhecidos Jefferson e Suellen, Canção e Louvor e Gedielson e Gideoni. Também participaram pregadores de várias cidades e o pastor-presidente e vice-presidente da região de Assis. Além dos fiéis da Assembleia e vários convidados, participaram dos eventos o prefeito José Roberto Ronck e a vereadora de Ourinhos Raquel Espada, além de membros da comunidade e pessoas que colaboraram com a construção. Legenda Adriana Zanotto